Fui preciso eu batalhar, fui preciso eu correr atrás das minhas coisas, pagar meus próprios videoclipes, maquilhar-me sozinha com os meus videoclipes, se calhar que eu preciso disso tudo para eu perceber o valor do sucesso. E os meus avós não queriam compartilhar-se a música como primeira opção, queriam que eu trabalhasse, diziam que a música não dá comida por sempre. E eu fui demosa, disse não avó, vou brilhar, vai acontecer, vou viver disso. E hoje acho que tenho uma outra visão das coisas. Hoje apoiam, são o meu pilar e fazem com que isto tudo continue a ser um sonho. E hoje acho que tem um sonho. E hoje acho que tem um sonho. Se inscreva no canal e ative o sininho.